Fomos realizar a abordagem, no exato momento o condutor acelerou a motocicleta, nós sirenamos, fizemos o acompanhamento visual. Cerca de 800 metros à frente, visualizamos, eu e o Cabo Félix, o motorista da minha equipe, o condutor arremessando um envólito. Logo em seguida ele perdeu o controle da direção da motocicleta, chocou uma grade de direção e foi arremessado juntamente com o carona ao chão. Porém, o condutor, como um gato, evadiu correndo, o capacete caiu. Foi possível visualizar, por a gente trabalhar muito tempo no setor, se tratava do Felipe, vulgo belga. Pulou dois muros, portão e evadiu pelo matagal, que dá um corgo, no bairro Barra Alegre. O carona ficou no local, caído, sentindo muitas dores, foi preso e deslocamos, ficou ele até a U. Retornamos no local, que era questão de 10 metros, de onde ele bateu, e encontramos um envólito que continha 10 pinos de cocaína. Agora, Sainto Bretas, esse Felipe, ele não estava preso? Foi solto sexta-feira, tem nem 48 horas, que o Alvará cantou, o Chivo, é um indivíduo contumaz na praça de tráfico de drogas. Já fizemos vários biólogos de tráfico dele no bairro Barra Alegre. Tem várias denúncias que ele é um dos indivíduos atuantes fortes no setor, no tráfico, porém, ficou preso aí nem 60 dias, né, e está de volta aí, já continuou no tráfico. Nós prendemos só o carona, confessou que estava no Festival da Banana, festa no bairro Pela Branca, que é próximo a Barra Alegre, que o Felipe, que é conhecido dele, chegou para ele e falou que estava precisando buscar uma blusa de frio em casa. Segundo ele, emprestou a moto para o Felipe e foi com o Felipe até a residência dele. Ele falou que o único lugar que o Felipe entrou foi em casa, retornou. Quando ele estava saindo da casa do Felipe, a viatura efetou a abordagem. E esse outro aí que acabou ficando no local devido ao acidente. É um indivíduo que também já contumaz na prática de delitos, tem várias passagens, já tem passagens por homicídio, é um indivíduo conhecido no bairro, emprestou a moto, então ele sabia do fato, pois, Chivo. Então, vamos lá.